Pegue-lhe peia! Ninguém derruba o Verdão na Liberta! Se derrubaram na área, pênalti! Eita que a moda agora é os times brasileiros meter a chibatada na Libertadores. E eu acho é graça, porque desgraça só presta grande. O primeiro jogo já foi uma cipuada, João. 3x0 lá no Paraguai, com show de Rony. Show ele deu mesmo foi no segundo jogo. Mas a festa só começa no final do primeiro tempo, com Gustavo Gomes. Zagueiro artilheiro da bexiga tá boca! Mas parece que foi o enfiteto do zagueiro que botou pra dentro. Agora esse lance foi top demais. Só quatro toques na bola, até o gol de Rony Rústico. 2x0. Esse é outro que tá frechado que só a gota, fazendo gol a fole. Ó pra aí, os paraguaio ficaram mais tontos que bebo brincando de cabra cega. Coitado dos bichinhos, João. O terceiro teve uma jogadaça arretada, e gol de Breno Lopes. Mas essa zaga do cerro é uma mãe e um pai junto. Ei, Laiá! Agora esse foi dele mesmo. O zagueiro artilheiro mete a testa pra fazer 4x0. O Parmeira não queria mais nem jogar pra não tomar banho. E o Irreserva já tava jogando aliado, baralho, adedonha. Agora esse foi um gol que vai entrar pra história da Liberta, porque o homem até que enfim conseguiu fazer o bendito gol de Monareta. Arra, molesta! Candidato a gol Whiskas, com certeza. Que mano é gol Whiskas, Chico? Esse é um gol 1xbete. Vixe, é mesmo, João? Um gol arretado desse tem que ter um oferecimento do maior site de apostas do mundo. Tem todo tipo de campeonato que você pode imaginar, só não tem biloca. É mesmo, vamos falar com o chefe pra colocar. Faça o cadastro, coloque o nosso código e seja feliz. Link na descrição. É, João, depois de uma peia dessa e de um gol desse, só resta dizer que esse jogo foi mais fácil que ganhar do Eduard Mons de Tesoura no Jockei Paul. Hã? Hã? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assistir esse outro com a fuleiragem dos gols dos outros classificados pras quartas de final da Liberta. Ficou sensacional! Clique aí! Ficou sensacional!